Arton Rodrigues, o vinho e os lábios Não se faz mais, verão nem se degusta, mas vinho Em os teus lábios hoje apenas sussurrou-se Em si os cinco, sentidos que o vinho fez ser Sentido, aos teus lábios ao serem tocados Ardentemente foi inserido o poder do ser Sentido, no beijo molhado e sussurrado dos lábios molhado De gotas de vinho tão velho já no passado Que te fez renascer o sentido Já há anos ou há décadas adormecidos Tudo lhe retornou-lhe Nas suas perdidas e esquecidas memórias olfativas E voltou-se a fazer-se todos os sentidos Entre o vinho e os lábios do véio amor que foi amar E voltou-se a fazer-se a fazer-se a fazer-se E aí Obrigado.